Vai queimar, vai queimar, vai queimar, tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado, fica quieto, fica quieto, em nome de Jesus, fica quieto, fica quieto, vai bem, tchau, 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 tchau. Gabriel, amarra ele, tá amarrado, não vai sair, Capê, não vai sair, Capê. E aí, Tom Luís, hein, Luís, hein, Luís, hein, a última legião que eu já vou vou embora. Até o Espírito tá se focando, hein, Luís, hein, Luís, hein, agora tá, olha pra mim, vem cá. Vem cá, 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 olha só o mistério, irmão, preste atenção, tem um Espírito querendo matar ele, falou só, olha, ele vai cair, vai ficar liberto. Amém, 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 amarrado, tá amarrado, tá amarrado, quietinho, 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 e aí, Tom Luís, hein, acabou, bate palma a todo mundo. A última legião que eu já vi queIS, oi ele veio, eles vão, VOI,olis, em pé, em pé, em pé, em pé, em pé, em pé, acabou, olha só, sem 하나�mara em você, olha para baixo, olha para baixo, para cima, pororo é Deus. Obrigada, Deus. Jesus, eu te aceito Como meu salvador Me liberta Salva minha família Me tira daqui Quando eu salva, eu fico novo Não vai cair mais nada Amém Bate de palma a todo mundo Amém